E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Werton, do Netinho, do canal Tinenossauro Estúdio. E eu só queria avisar pra vocês porque temos uma novidade do canal. Sim, eu tinha como, quando você tinha aplicativos como Youtube, Whatsapp, Netflix e Disibus, etc. Mas eu tenho outro aplicativo que eu tinha, é do vídeo da Woj. Pra quem não sabe, o vídeo da Woj é um aplicativo de, quando você, quando você abaixar os vídeos. Deixa eu não falar, que o Itália está falando. E também tem, quando você abaixa os vídeos, tipo de música, som de animais, também vídeos engraçados e TikTok. E também, eu, eu fiz um episódio 10, Braneta dos Dinossauros. Só que eu não fiz, eu não abaixei um vídeo de da Woj, com o que o Alossau Produções que postou. Ele não tá pegando o que dá baixar, então, eu tive que destalar ou excluir as fotos ou os vídeos. Ah, também tem outros, é, também tem as aplicativos de, ah, não, já vou falar, né. Também tem outros vídeos também, como, os futuros vídeos do canal, e tem, e eu vou fazer, eu vou fazer o futuro vídeo do canal. Que é, tipo, que é do caso, Tots Motion, tutorial como fazer, editar, e etc. Então, esse foi o vídeo. Valeu!